Cara a cara Quando vejo você de calcinha preta Você me deixa louco Você me deixa de careta Pelo telefone, bolso Vejo você de veneta Você me deixa louco Você me deixa de careta Nova York, novo Brasil Você mentiu É tudo espuleta Você me deixa louco Você me deixa de careta Peço um beijo, então não dá Diz pra mim o que que há Desperto pra mim Perfume como aquela flor Rosada é de uma linda Tudo novo de se ver No escuro acordado Te vejo de toda dor Cara a cara Quando vejo você de calcinha preta Você me deixa louco Você me deixa de careta Pelo telefone, bolso Vejo você de veneta Você me deixa louco Você me deixa de careta Nova York, novo Brasil Fruto novo de se ver No escuro acordado Te vejo de toda cor É muito tipo de que é Eu vou deixar de falar Um beijo em casa Tão longe de mim Eu vou deixar de falar Tchau. Tchau.